Fala galera da oficina, meu nome é Eduardo Zanetti e mais uma vez estamos aqui para trazer mais uma dica, mais uma função que você pode ter dentro do PDL-5500. Hoje iremos falar de um assunto que eu acho que é um dos maiores problemas na oficina do mecânico no dia a dia. 90% dos problemas que aparecem nas oficinas, que ocorrem problemas que aparecem em determinado código de falha dentro do veículo se refere a esse componente, sonda lâmbida. Até um tempo atrás eu acredito que era o componente que era mais trocado nas oficinas, era o componente que o mecânico identificava o código de falha, era um problema de sensor de oxigênio ou sonda lâmbida ou sensor de O2, que todos eles se referem ao mesmo item e o mecânico trocava essa peça simplesmente. Esquecendo que o problema que a sonda lâmbida, ela podia realmente estar condenada, porém nós podíamos ter um problema oriundo de outros sensores, outros atuadores que acabavam complicando no funcionamento do componente. Para a gente simplificar um pouquinho essa história, a gente precisa entender um pouquinho da sonda lâmbida. A sonda lâmbida nada mais é que um sensor que ele vai fazer a leitura da queima, que o combustível está fazendo dentro da câmara de combustão. Os carros mais novos hoje, nós temos duas sondas, uma antes de catalisador e a outra pós-catalisador. A que trabalha antes do catalisador, a gente tem um funcionamento muito mais voltado para a mistura, muito mais voltado para a leitura do que está sendo queimado na mistura ar-combustível. A sonda pós-catalisador, nós temos uma preocupação muito grande com a eficiência do conversor catalítico, para ver se ele está trabalhando de forma adequada ou não e uma segunda função dela também é ajudar nessa leitura da mistura ar-combustível. Pois bem, basicamente nós temos três tipos de sonda lâmbida, a de um fio, a de três fios e a de quatro fios. A de um fio, nós temos um único fio que faz a ligação da sonda lâmbida com a central eletrônica, fazendo a leitura do sinal e enviando esse sinal para a central eletrônica e o aterramento dele é feito na carcaça do coletor de escape. A de três fios, nós temos um fio que é sinal, o aterramento também é feito na carcaça do coletor de escape e os outros dois fios servem para quê? Para fazer o pré-aquecimento da sonda lâmbida para que ela consiga já, numa temperatura baixa, quando você está ligando o seu veículo de manhã, ele já tenha um melhor aproveitamento, uma melhor resposta na leitura que ela está efetuando no veículo. A sonda de quatro fios, por sua vez, ela tem o mesmo fio de sinal que vai enviar para a central eletrônica. Nós temos o segundo fio que ele vai fazer um segundo terra, um sinal de massa auxiliar junto com o aterramento que é feito na carcaça do coletor de escape e os outros dois fios que têm a mesma função de fazer o pré-aquecimento da sonda. Tudo isso é um componente só. Ele pega, ele vê a leitura, ele faz a leitura da queima que está ocorrendo dentro da câmara de combustão, ele vê se essa mistura está rica ou está pobre. Ah, se ela estiver rica, o que está acontecendo? Eu estou tendo uma maior quantidade de combustível e uma baixa quantidade de oxigênio sendo liberada. Uma mistura pobre, eu tenho muito ar e pouco combustível sendo injetado na câmara de combustão. Quando ele faz essas leituras, quando a sonda faz essa leitura, que ela nada mais é que um sensor que vai fazer a leitura de moléculas de oxigênio que estão passando por esse componente, o que ela vai determinar? Ela vai informar a central eletrônica de uma forma muito rápida. O que está faltando nessa mistura? Está faltando mais ar? Está faltando mais combustível? Para quê? Para que a mistura possa ficar o mais estequiométrica possível, o mais linear possível. Para que a mistura seja o mais eficiente, o mais econômico possível, para que você tenha o melhor rendimento do teu veículo no dia a dia. A gente poderia ficar horas e horas e horas explicando como que é feito o cálculo, como que é feito as leituras, quais são os gases que a sonda consegue ler, os tipos de sonda, as suas construções, o que cada componente tem. Não precisa, galera. O que a gente precisa saber é isso. Que ela tem uma variação de tensão conforme ela faz as leituras de oxigênio que está passando por essa sonda. Quanto maior essa tensão, ela vai variar geralmente de 0,3 a 0,9 volts. O que acontece? Fazendo essas variações, quanto mais próximo de 0,3, a gente está tendo uma mistura mais pobre. Quanto mais próximo de 0,9, a gente está tendo uma mistura mais rica. Nós temos que levar esses fatos em consideração. E o que a gente tem que analisar quando a gente está fazendo essa leitura de sonda? Como que está sendo o sinal dela? Como que ela está tendo esse tempo de resposta? Ela está travada? Ela não está travada? O tempo de resposta dela está muito longo? Como é que está? E aí vocês podem me perguntar, ah Eduardo, mas dentro do PDL 4000, quando eu acesso a lista de parâmetros, eu já tenho essa lista de... eu já tenho esse parâmetro que fala sobre sonda lâmina. Sobre tanto a que tem antes do catalisador, quanto a que tem pós-catalisador. Qual que é a principal diferença de você pegar um sinal, uma leitura que vem da central eletrônica e uma leitura diretamente no componente? Quando você pega um sinal da central eletrônica, esse sinal é recebido pela central eletrônica, ele é convertido de forma digital, ele passa, ele não é mais analógico, ele se transforma em sinal digital, ele é feito essa leitura dentro da central e o scanner faz essa leitura. Beleza? Quando a gente faz essa leitura com o PDL 5500, fazendo a leitura diretamente no sensor, pegando o sinal diretamente na fonte, nós temos um sinal físico, preciso ali, diretamente, um sinal analógico ali realmente. Grande detalhe, quando nós temos um problema de sonda, o que nós temos que avaliar? Nós temos alguns testes, alguns possíveis testes que a gente pode estar fazendo com ela. Nós podemos fazer teste de resistência para ver se o pré-aquecimento dela está dentro de uma faixa adequada, nós podemos ver continuidade de fio do chicote que sai da central eletrônica e chega na sonda lambda. Podemos também avaliar o nível de tensão que está saindo do fio de sinal da sonda lambda e ver se ele está coerente. Como que eu vou saber disso, Eduardo? Não tem jeito, galera. A única forma de nós aprendermos sobre isso é se qualificando, é tendo conhecimento no dia a dia, é buscando informações. Com o próprio PDL 5500, muitos carros, como eu falei para vocês em vídeos passados, nós temos um banco de dados, de sinais, onde você pode ter um formato de onda com o formato daquela onda que você está lendo. Então, o mais próximo possível daquilo é o que vai se adequar ao seu carro no dia a dia. Nós temos duas formas de pegar esse sinal. Nós podemos furar o fio, o que não é muito aconselhável, ou então nós podemos utilizar também esse acessório, que é vendido junto com uma lista de acessórios da Snapple, que você consegue pegar o sinal atrás do conector. Você vai pinçar o conector, vai deixar ele conectado, você vai fazer a ligação desse conector no osciloscópio e você vai fazer a leitura. Muito cuidado, pessoal, na hora que vocês estiverem fazendo essas leituras. Muitos problemas acabam acontecendo também quando nós colocamos um problema no veículo. Nós podemos gerar o mau contato desse conector, por isso que todo cuidado quando estiver fazendo essa instrumentação, estiver colocando esses conectores, esses adaptadores para que a gente possa fazer essas leituras, tem que ser de uma forma muito delicada, muito sutil, para que não acabe danificando o componente. Bom, para a gente fazer esse teste e demonstrar para vocês a facilidade que é para você utilizar o PDL 5500 e conectar no veículo e fazer uma leitura de forma rápida e precisa, a gente está na oficina hoje com o Fiat Stilo, motor 1.8, câmbio manual, e essa sonda aqui, ela é de um fio só. Então nós temos o aterramento dela que é feito na carcaça do coletor e nós temos o fio que é de sinal. Então a gente vai instrumentar ela e a gente vai voltar para o PDL para fazer as operações, beleza? Vamos lá! Bom, galera, como eu falei para vocês, a gente vai instrumentar o veículo agora. E o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o cabo amarelo do PDL, a garra jacaré que você também recebe no kit, quando você compra ele, e a única coisa que a gente está utilizando de especial é essa agulha, esse back probe que a gente utiliza e é vendido separadamente, você pode comprar só eles ou você pode comprar um kit com mais acessórios, conforme foi mostrado no vídeo para vocês do unpacking do PDL 5500. O que a gente vai fazer? A gente vai conectar a garrinha jacaré no cabo preto e a agulha a gente vai conectar no cabo amarelo e agora a gente vai fazer as conexões. O cabo preto vai na bateria, no terra da bateria, no negativo, e a agulha a gente vai fazer a ligação no sinal do sensor de sonda lambda, ok? Vamos lá! Agora a gente vai conectar a garra jacaré no negativo da bateria, conforme eu falei para vocês, e a agulha nós vamos ligar no sensor de sonda lambda. Nesse caso aqui a gente tem uma sonda de um fio só, a gente vai desconectar ela aqui, tirar ela do suporte dela, vamos fazer a ligação na parte de trás aqui do fio, com muito cuidado, com muita delicadeza para não danificar, e aí a gente pode deixar ele aqui e fazer a leitura do sinal. Instrumentamos o carro, conectamos o cabo preto no terra da bateria, conectamos o cabo amarelo no sinal da sonda lambda, como eu mostrei para vocês, vocês viram anteriormente, e agora a gente vai dar partida no veículo e vai ver como que ele faz essa leitura. Olha que interessante, ao dar a partida no veículo, a gente já começou a fazer a leitura, e ele começou a ficar estável e ele vai começar a sofrer uma variação desse sensor. Ele está trabalhando em torno de 0,6 volts aqui, a gente está em uma escala de 1 volt, e quando a gente começar a ter aceleração nesse veículo, a gente vai começar a ver uma variação nessa tensão, onde o que ele está fazendo? Ele está enriquecendo e está empobrecendo essa mistura. Ele está fazendo essa leitura, ele faz o que? Com que, conforme a sonda está fazendo a leitura de quantidade de oxigênio que está passando por ela, a central eletrônica sabe se a gente tem que injetar mais combustível ou menos combustível. Esse, basicamente, é o trabalho da sonda, galera. Vocês podem ver, ela está trabalhando, ela não está travada, ela está trabalhando de forma adequada para o perfeito funcionamento do carro. Galera, sonda lâmina não tem segredo, tá? Ela, basicamente, é um componente que vai fazer essa leitura de nível de oxigênio, de quantidade de moléculas de oxigênio que estão passando por ela naquela queima, naquela combustão, e vai informar a central eletrônica e ela vai determinar se temos que injetar mais combustível ou menos combustível na mistura. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, liguem o nosso 0800, ele está lá para auxiliar vocês. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, fiquem ligados nas próximas dicas, nos próximos vídeos e até a próxima, galera. Valeu!